Nem tava nos meus planos fazer mais receita no canal por enquanto, mas essa é uma receita muito boa, muito gostosa e muito fácil para não dividir com vocês. É uma das receitas que eu mais amo, que eu mais repito aqui em casa e se você assistiu o vídeo de top 10 doces de Nova York, você vai saber qual é. É o brownie de chocolate da Fat Wheat Bakery, que é uma bakery incrível aqui em Nova York, que fica lá no Chelsea Market, que ganhou quase um dos primeiros lugares do top 10 doces e eles têm um livro de receitas. Então as receitas que eu fiz antes aqui no canal de Nova York, o banana pudding da Magnolia Bakery, o cookie da Levan Bakery, são receitas que eu fiquei ali tentando chegar numa versão mais próxima do resultado deles. Foram minhas tentativas e a minha receita. Essa receita que eu vou dar para vocês é a receita original que está no livro deles da Fat Wheat. Eu faço essa receita desde antes de eu casar, eu tenho esse livro de receitas. Eu amo essa loja, faz uns bons 10 anos. Sempre que eu vinha para Nova York, antes de eu morar aqui, eu levava brownie da Fat Wheat para as pessoas que eu gosto, que eu queria levar alguma lembrancinha, porque é muito, muito bom, é muito fácil e é muito especial. Essa receita eu gravei na verdade em Orlando e eu esqueci de fazer o vídeo explicando passo a passo para vocês, mas realmente eu não podia deixar de fazer, então eu tô aqui fazendo com atraso, mas tá valendo. Espero que vocês gostem e façam logo. Até a Juliana, que tem quatro anos, já faz essa receita receita praticamente sozinha e quando a gente faz aqui em casa, normalmente não dura nem 24 horas. Então fica aí o desafio para você ver quanto tempo esse brownie vai durar na sua casa, porque aqui ele não dura nada. É muito bom, a gente come tudo. Então vamos lá, para essa receita você vai precisar de 196 gramas de manteiga, que é ali né, aquele tablete de 200 gramas de manteiga sem sal, você tira uma pontinha para guardar, para untar, a fome e o resto você usa na receita. Meia xícara mais duas colheres de chocolate meio amargo, você vai picando chocolate até dar essa medida na xícara, mais ou menos. Eu sempre prefiro uma xícara mais cheinha, mas a rasinha tá valendo. Uma xícara mais um quarto de xícara de açúcar, é muito açúcar, é muito chocolate e é muita manteiga, por isso que é tão bom. E também é muito sabe o quê? Ovo. Vão quatro ovos nessa receita, uma colher de chá de baunilha e meia xícara mais duas colheres de sopa de farinha, então vai muito de tudo, menos de farinha, de farinha vai só um pouquinho. Além disso, eu fiz uma pitadinha de sal, porque você colocar um pouquinho de sal em todos os doces deixa o doce ainda mais gostoso. Dá para você fazer essa receita usando uma batedeira daquelas de mão ou um batedor de arame mesmo, um fueta mais do que o suficiente para você fazer. Então vamos lá, para começar você pega uma vasilha de vidro ou uma tigelinha para botar em banho-maria e você precisa derreter o chocolate e a manteiga junto, por isso que é bom que o chocolate seja todo picado mais ou menos do mesmo tamanho, ou usa umas moedinhas, gotinhas de chocolate, que é o que eu fiz aqui. E a manteiga, você também dá uma picada para ficar mais fácil dela derreter. Você pode fazer isso em banho-maria, a receita fala de fazer em banho-maria, mas eu sempre que vou derreter chocolate eu prefiro fazer no micro-ondas que é mais rápido e também sempre dá certo. A dica para você derreter chocolate no micro-ondas é de 30 a 30 segundos, sempre parando e mexendo. Quando ele começar a derreter você pode diminuir o intervalo para 15 a 15 segundos. Rapidinho vai estar tudo derretido e tudo bem, a manteiga tá junto, tanto que ele derrete fica ótimo. Eu gosto de começar por essa parte porque assim o chocolate derretido com a manteiga já vai dando uma esfriada antes de ser misturado com o resto da receita, ele não pode entrar quente quando tiver em contato com o ovo, senão vai acontecer o quê? Vai cozinhar o ovo ali, vai virar um omelete com chocolate, não é o que a gente quer. Então faz isso primeiro, deixa esfriando enquanto você vai cuidar do resto da receita. Em um outro recipiente você junta os ovos, o açúcar e a baunilha e bate. Aqui você pode bater com uma batedeira, pode ser até uma batedeira grandona, mas não precisa, é tão pequenininha essa receita, que se a sua batedeira for muito grande, mal vai encostar ali no fundo para pegar os ingredientes. Então pode ser ou com aquela batedeirinha de mão, ou com um batedor de arame mesmo. Você bate esses três ingredientes juntos até ele ficar um pouquinho mais levinho, com a cor dos ovos um pouquinho mais clarinha, bate ali, ele fica um pouquinho mais espumoso. É exatamente o tempo do chocolate dar uma esfriadinha e aí você junta o chocolate nessa mistura que você já vai ter feito com os ovos e continua dando uma mexida. Depois que você tiver tudo incorporado, você pega uma peneira e peneira ali em cima dessa mistura o sal e a farinha, evitando que venha qualquer gruminho, e aí você mistura só até incorporar a farinha. A gente não quer bater demais, porque a gente não quer que o brownie vire um pão, uma coisa pesada. Quanto mais você mistura a farinha, mais pesado vai ficar. Então só mistura realmente o necessário para a farinha sumir, se misturar, incorporar ali na massa e pronto. Se você quiser adicionar nozes, castanhas, macadamia, o que você quiser adicionar ali para dar uma graça no seu brownie, você pode adicionar nessa hora também. Agora eu não fiz isso, normalmente a gente não faz isso porque a Julia prefere assim e a gente também adora, mas se você quiser me conta o que você colocou no seu brownie para ficar diferente, até para colocar pedacinhos de caramela, enfim, invente. A tua mistura para o brownie tá pronta, lembra daquele pouquinho de manteiga que você deixou separado para untar a forma? Você pode fazer isso até antes, deixe uma forma de 20, 22 centímetros mais ou menos, uma forma quadrada, untada. Se você não tiver uma forma desse tamanho, você pode fazer uma receita dobrada numa assadeira maior, não tem problema, também já fiz. Mas idealmente numa forma de 20, 22 centímetros quadrados você vai untar. Eu gosto de colocar papel manteiga também porque fica mais fácil para tirar depois. Despeja a tua massa ali, coloca num forno pré-aquecido a 180 graus até que você espete com palitinho e saia só uns gruminhos da massa bem ali no centro. Você não quer que saia completamente sem nada, ele lisinho como se fosse um bolo. Quando não sai uma massa crua no palitinho, sai só aquelas bolotinhas de gruminho, tá bom, você tira e deixa ele esfriar completamente. Essa é a pior parte, porque a sua casa já vai estar cheirando brownie, você já vai querer o brownie, você tá vendo que ele tá ali acessível e você tem que ficar esperando ele esfriar. Se você quiser dar uma bicadinha, tudo bem, dá uma bicadinha, mas deixa a maior parte do brownie esfriar que vai ficar muito mais fácil para você desenformar e também para cortar em quadradinhos, se você quiser jogar um açúcar confeiteiro por cima para dar uma graça. Depois você pode comer quente, pode comer frio, você pode congelar para comer depois se você quiser, se você tiver esse controle, você pode dar de presente se você quiser, mas eu acredito que vocês vão querer comer todo esse brownie porque ele é muito gostoso, muito fácil de fazer. Espero que você tenha gostado dessa receita, se você quiser receita do brownie de chocolate branco da Fat Fit me conta que eu posso dar aqui ou lá no Instagram também, me conta o que mais você quer ver aqui no canal que depois eu volto com mais dicas e mais vídeos. Tchau!